Participação da Carla Dias, ela fala de Astoria, Nova York e quer saber o seguinte Eu tenho visto para estar três meses no país como turista Ele vence em fevereiro, gostaria de saber depois de quanto tempo que eu voltar ao Brasil Eu posso regressar aos Estados Unidos e se é fácil de conseguir um novo visto pra mim Eu tenho 19 anos e sou estudante de enfermagem, obrigada Bom Carla, quem vai responder é o Dr. Moisés Absam, confere aí Oi Carla, olha, se você está aqui como turista e ficou o prazo de seis meses e você volta para o Brasil Não tem o prazo que você tem que ficar no Brasil, mas claro, se você volta rápido Eles vão pensar que você está vivendo nesse país e trabalhando nesse país Então normalmente é recomendado que você fique fora quatro, cinco meses Só se você é uma pessoa muito rico, você pode provar que você tem esse dinheiro Está viajando com uma pessoa rico, é uma outra coisa Mas normalmente se uma pessoa entra e sai muitas vezes com o visto de turista Eles vão desconfiar que você está trabalhando aqui Agora, se você está estudando enfermagem no Brasil Uma outra ideia seria que você muda seu visto de turista para estudante Aí você não tem que sair do país Então você pode ir em uma escola de enfermagem aqui, uma escola para aprender inglês Para poder tomar a prova de enfermagem aqui E você pode mudar seu visto para um visto de turista Você vai em qualquer escola que está registrado com imigração E eles mostram o sistema que você tem que fazer para mudar o seu visto Mas se você só quer sair e voltar como visto de turista Fica meses no Brasil antes que você tenta para voltar E outra coisa que você falou, parece que seu visto já venceu Então você tem que voltar no consulado mais uma vez E isso é mais uma outra razão que você tem que ficar meses no Brasil Antes que você volte Porque eles vão perguntar por que você está voltando tão rápido E se você ficou seis meses aqui, eles vão pensar Como você está trabalhando? O que você está fazendo? Eles vão desconfiar Uma pessoa de 19 anos de idade, eles não vão acreditar muito Então eu ficava no Brasil muito tempo Seis meses e depois volta se você quer Boa sorte